Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as habilidades aqui do canal. Moreno, Tchaxaxi, Ode! Então gente, depois de tanta correria, o pai terminou as oferendas da Exu. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, que agora eu estou só. Meu filho vai comprar mais umas coisas ali, certo? Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ficou aqui. Como o espaço é pequeno, nós organizamos tudo aqui, olha. Aí, como vocês podem ver, é a da área oferenda para a Exu aí, tá vendo? Então, agora aqui tem mais. O espaço é pequeno, tá vendo? Deu um pouco apertado, então tá aqui a oferenda para a Seu Zé, olha. Bem a da área. Espaço é pequeno e não tem como. Já tem que organizar aqui na porta mesmo, bem cada. Para a Exu aí, amanhã tem mais e mais trabalhos, muitos trabalhos que o pai fazer. Então, tá aí a oferenda como vocês podem ver, certo? O pai está super cansado, agora o pai vai descansar, certo? Amanhã retornos aos trabalhos novamente. Engraçado, a oferenda de Exu lá, aqui é a Odara, aqui na entrada do apartamento, certo? Muita ché, muita força, muita luz a cada um de vocês, meus queridos seguidores. Abraço do pai. Muito Odara, a nossa oferenda, tá? Aí eu tenho a oferenda aqui, olha, no canto para trancar a rua, aí eu lá trancurando, lá na padilha, lá na frente para a Seu Zé. Aqui está a Seu Tiriri, para a Seu Tiriri, para a dona padilha do meu filho. Então, o espaço é pequeno, mas a gente organiza tudo. É, dá de fazer tudo aqui, certo? Só não tem jeito para você fazer quando você tem preguiça de fazer as coisas em disposição. Então, tá aqui, ó, o pai trabalhando em Salvador, né? Fazendo trabalho para meus filhos, para meus clientes. Muita coisa aí, agora só amanhã que o pai retorna novamente, certo? Então, axé, deixa o joinha aí, cada um de vocês. Um abraço do pai.